menor tá? E aqui ó, é só a gente vir espalhando ó, ele automaticamente ele se nivela tá? Ó, olha aí que top, tá vendo aí ó? O mesmo cimento só que no tom cinza que eu ensinei vocês a fazer ó, ele tá aqui, no mesmo momento que o cimento ainda tá mole tá galera? Tu não pode esperar o cimento puxar pra poder fazer isso não, a gente cria uns veios tá? Aí depende muito do que você quer, né? Eu tô combinando com a minha parede tá? Ó tá vendo? Eu tô combinando com a parede que tem aqui ó, então eu tô fazendo esse tipo de veio aqui, olha aí como é que tá ficando lindo ó, com o garfo tá vendo? A gente cria uma simulância aqui para fazer veios e ramificações ó, aí a gente que vai criando ó, piso líquido caseiro da WDC tá? Fala galera, Denis do canal WDC pintura e efeito para mais um vídeo daquele jeitão ó, foguetão. O vídeo de hoje é para você repaginar né, sua casa, seu piso, sua cozinha, aonde tiver um piso você pode estar repaginando da maneira que a gente vai ensinar. Você já ouviu falar sobre piso líquido? Não! Cor branca? Você nunca viu piso líquido branco, cimento alto nivelante branco? Ah não! Então fica comigo que hoje você vai aprender um passo a passo completasso, top de linha. Tá vendo? Isso aqui é um banheiro, é o nosso banheiro que nós já fizemos vários projetos aqui dentro, inclusive essa linda parede aí ó, que tem dentro do canal também, isso aqui é isopor, tá bom galera? Isopor e nós fizemos esses pisos gigantes e aqui nesse chão eu tô aplicando primeiramente o que? Um prime, tá? Toda a superfície lisa a gente tem que aplicar um promotor de adesão ou promotor de aderência antes. Denis, o meu tá no contrapiso, para você fazer esse processo você tem que selar, tá? Entra com a demão, duas demões de smart resina no teu contrapiso, tá? Para que ele não fique respirando. Então o que eu tô utilizando para selar o meu chão aqui, né? Para promover essa aderência? Ultra Grip da Profix, tá bom? Isso aqui é um promotor de adesão ou promotor de aderência top de linha para todo tipo de superfície lisa. Vidro, piso, madeira, onde você quiser aplicar ele, você aplica e depois de 40, 50 minutos ele vira uma espécie de lixa, tá? Ele fica bem áspero, promovendo a aderência necessária para a gente poder estar fazendo o nosso trabalho. Esse produto você encontra no site www.escutoveio.com, tá? E na descrição do vídeo eu ainda vou deixar um cupom de desconto aí para vocês poder estar adquirindo e fazendo um passo a passo da maneira correta. Olha aqui, galera. Vou aplicar só um ademão desse produto, tá vendo? Já adiantei para o vídeo não ficar muito longo. E isso aqui daqui a 40 minutos eu já posso estar vindo aqui e fazendo o processo. O passo a passo de hoje vocês vão gostar muito, que é algo que vocês me pediram por muito tempo, tá? Cimento alto nivelante na cor branca. Então acompanhe isso aí que a gente vai estar trazendo novidade para vocês. Vamos lá, galera. Prime secou, tá bom? Bem sequinho. Você vê que ele fica um cinza, ó. Bem escuro. C, o que nós vamos fazer agora? Vamos bater o cimento alto nivelante Nivela Mais da Dry Leves, tá? Ele é um cimento, como o nome já diz, alto nivelante. Serve para contrapisos, piso sobre piso, etc. A função do cimento alto nivelante é para você nivelar um piso e em cima do cimento alto nivelante você conseguir colar um piso vinílico, um piso cerâmico. É para fazer a regularização do piso. Caramba, a língua agora não enrolou não, hein? Então, na mão da WDC, a gente já criou um piso monolítico com ele. Por quê? A gente pediu lá a Dry Leves para que criem um cimento alto nivelante na cor branca. Olha aqui, ó. Então, ó. Esse cimento alto nivelante é branco, galera. Você tanto pode fazer seu piso já branco direto, ou você pode pigmentar e fazer a cor que quiser. Ou até mesmo fazer o que eu vou fazer hoje aqui. ensinar vocês a fazer um piso líquido daquele jeitão da WDC. Então, aguarde o vídeo que vocês vão ver o que vai sair. O que a gente tem que fazer aqui, galera? Bater, tá? Esse cimento. Agora eu vou falar um pouco das especificações dele. Para cada 4 litros e 600 de água, você utiliza 20 quilos de cimento alto nivelante. Ele rende 10 metros quadrados, aproximadamente, tá? Ele rende aí a cada 2 quilos um metro quadrado. Se vem 20 quilos, rende 10 metros quadrados, tá? Isso pode ter uma variável dependendo do teu piso, dependendo de vários fatores. Mas, a princípio, 10 metros quadrados numa espessura aí de 2 milímetros, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para que não fique barulho no vídeo, a gente vai bater cimento alto nivelante. Vai ensinar vocês a fazer uma pigmentação. É bom ter um batedor, tá? Se você não tiver um batedor, você compra só essa haste, bota na tua furadeira, que dá super certo também, tá bom? Pega a furadeira, bota e fica top de linha. Então, o que eu vou fazer agora? Vou bater, tá? A gente bate aqui de 4 a 5 minutos e deixa o produto descansar pelo menos 2, tá bom? Para que ele decante tudo. E, na sequência, eu vou ensinar vocês a fazer um chão espetacular. Renove seu piso sem quebrar nada, galera! Já bati, tá vendo como é que fica? Bem branquinho, tá? E o que eu fiz? Eu separei uma quantidade aqui que o meu eu vou fazer marmorizado. Outro faz o teu branco, o meu quero marmorizado. Com as gotas de pigmento xadrez preto, tá? A gente bota um pouco, ó, e bate. O que eu quero aqui? Eu quero chegar num tom de cinza, tá? Então, se eu misturar o preto no branco, eu vou conseguir um cinza. Isso aqui é para me fazer um veio mais intenso, tá? Ó, já estou chegando num tom de cinza, tá vendo? Você nota por aqui que já está ficando cinza. Um cinza claro que eu quero. Para mim já está bom esse tom de cinza aqui, ó. Só para me fazer um encontro a vez, tá bom? E aqui dentro, aqui, ó, eu já vou entrar com algumas pigmentação só para já vir meio que rajado, tá? Um rajamento na cor cinza. Quando eu fizer o derramamento, para ele já rajar no tom de cinza, ó. Ó, tá vendo? Já vai dar uma tonalidade meio que de cinza, ó. Só para criar um veiozinho, ó. Então, vou fazer isso aqui e já já mostro o derramamento para vocês. Galera, lá atrás do vaso eu botei com um potinho menor, tá? E aqui, ó, é só a gente vir espalhando, ó. Ele automaticamente, ele se nivela, tá? Ó. Olha aí que top. Tá vendo aí, ó? Olha como é que ele sozinho, ele já começa a se nivelar. Ó. Então aqui, agora é só a gente vir, ó. Ó. Com o rodinho agora, o que que eu faço? Eu venho espalhando, tá bom? Só pegar nosso rodinho e nós vim espalhando. Ó. Agora com o rodinho, a gente vem, ó, espalhando. E levando para todos os cantos. Daqui a pouco eu vou ter que colocar meu sapatinho de prego, tá bom, galera? Para a gente começar a fazer formações de desenho. Ó. Aí simplesmente é isso agora. Ó. Olha aí que top. A gente vem, ó, trabalhando o cimento. Tá vendo? Rapidamente a gente consegue fazer um banheiro, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Olha como é que já mudou. e depois que eu botar o desenho, vai mudar mais ainda. Olha isso, ó. Que top. Automaticamente ele já está criando um pré-desenho. Tá vendo aí, moço? Porque eu botei, ó, a coloração, ó. Sim. Aí ele já cria um desenho sozinho. Então eu vou calçar meu sapatinho de prego aqui e já volto mostrando mais um pouco para vocês. Ó. Vamos lá, galera, ó. Passei o rolo-furo a bolha, tá? Para que ele tire a bolha e uniformize o chão. Dennis, que piso é esse que eu não vi você fazer aí? Esses veios lindos aí. Parecendo um branco Carrara. Então, vou ensinar para vocês agora. Tá bom? Agora que a gente vai ensinar. Lembra do cinza que eu deixei sobrar um pouquinho? O mesmo cimento, só que no tom cinza que eu ensinei vocês a fazer, ó. Ele está aqui. No mesmo momento que o cimento ainda está mole, tá, galera? Tu não pode esperar o cimento puxar para poder fazer isso, não. A gente cria uns veios, tá? Aí depende muito do que você quer. Eu estou combinando com a minha parede, tá? Ó. Tá vendo? Eu estou combinando com a parede que tem aqui, ó. Então eu estou fazendo esse tipo de veio aqui. Olha aí como é que está ficando lindo, ó. Com o garfo, está vendo? A gente cria uma simulância aqui para fazer veios e ramificações, ó. Aí é a gente que vai criando, ó. Piso líquido caseiro da WDC, tá? Mão de obra caseira leva a sua obra a outro patamar, tá? Passo a passo gratuito, tá? Caseirão. Grátis. Uma videoaula grátis dessa aqui, ó. Olha aí. Só vai aprender aqui na WDC você fazer esse lindo piso aí. Tá vendo? Aí você pode fazer veios mais finos, ó. Molha só a ponta do garfo, ó. E crie veios mais finos, tá? Aí depende de cada um do que você quer, ó. Tá vendo? Aí crie os veios mais fininhos. O sapato de prega para que não ocorra isso, ó. Tá vendo? Eu não consigo se eu tivesse com a sandália comum ficaria tudo ruim eu andando aqui em cima mas como eu tô com sapato de prego não mancha, né? Não dá nenhum tipo de problema. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer alguns desenhos aqui que daqui a pouco mostro mais um pouco. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Olha aí que combinação. Olha aí. A parede com o piso. Lembrando que a parede foi feita já tem mais de um ano pra trás e olha como é que eu consegui chegar na mesma tonalidade, ó. Agora ficou uma coisa só. Tá vendo? Cimento alto nivelante branco da Dry Leves, ó. Lembrando que tem muito reflexo, tá? Se você estiver vendo alguma oscilação tem uma janela ali que ela reflete meio sinuoso por causa do vidro. Então você vê o piso um pouco coisa. Mas o piso, ó. Aqui, ó. Baixinho pra vocês verem, ó. No contra-luz, ó. Não tem um buraco não tem uma oscilação não tem nada, tá vendo? Porque quando eu faço assim, ó o reflexo de lá parece que o piso fica craquelado mas não tá não, ó. É só reflexo da janela, tá? Pra que vocês possam ver, ó. O piso super liso. Todos os ângulos lisos. Agora quando eu filmo com amplitude por causa do reflexo da janela lá, ó você vê ele parecendo que tá um pouco... É... Sei lá, como se tivesse craquelado mas não tá não, tá? É só reflexo. Olha aí. Esse aqui é o vídeo parte 1, tá galera? O vídeo parte 2 é... A gente vai mostrar o piso depois de seco, né? Que é o que vocês me pedem muito pra ver. Ele seco. E como é que nós vamos trazer alto brilho? Porque esse piso secando ele fica fosco. Pra quem curte um piso fosco eu vou ensinar como é que deixa ele fosco. E pra quem quiser manter esse brilho que vocês estão vendo a gente vai ensinar também. Então deixa aí nos comentários se você quer ver a parte 2 que a gente vai tá trazendo mostrando o piso depois de seco como é que fica resistência, etc. E etc. e trazendo alto brilho e proteção, né? Porque cimento vocês sabem que é poroso. Isso aqui você só encontra na WDC, tá? O maior canal da América Latina de pintura decorativa que traz um piso líquido pra vocês a partir de um cimento alto nivelante. Gostou, mozão? Adorei. Ficou maravilhoso. Olha aí, galera. Láquido, fácil. E com baixo custo, né? Porque se eu for quebrar botar piso, etc, etc. Esse trabalho aqui, galera eu não levei 40 minutos pra fazer, tá? Ficou top de linha. Olha aí, ó. Que top que ficou. Mozão mostrando correquente detalhe aí pra vocês, ó. Por todos os ângulos. Já expliquei pra eles que o reflexo da janela deixa um pouco o chão meio sinuoso. Mas eu já mostrei como é que tá bem lisinho e bem top de linha. É isso aí, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. 24 horas. Aqui, no caso, 6 horas você já pode pisar nesse piso. 24 horas é mais garantido. Cura total pra fazer dar brilho pra sacialadora 72 horas, tá? Depois de 72 horas esse cimento já tá curado e seco. Um abraço a todos. Fique com Deus. E esse piso que ficou combinando com a parede ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! Galera! Tchau.